A Bejafor de Milópolis arrebatou mais um título do Carnaval do Rio de Janeiro. Com 13 títulos, é a campeã das campeãs na era do sambódrom. Este ano, a escola de samba levou a passarela uma homenagem, digamos, inoportuna, para não usar outros adjetivos mais pesados e condizentes. O enredo da grande campeã do Carnaval Carioca, vitrine maior do Carnaval Brasileiro, foi Guiné Equatorial, um país pautérrimo, miserável mesmo, que vive sob o julgo de uma ditadura sanguinária. Guiné Equatorial tem uma população de aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. Desse total, nada menos que 75% vivem com apenas 2 dólares por dia e não têm acesso à água limpa ou à saúde. Medicamentos básicos são inacessíveis. Se adoecer, morre a língua. Nos últimos 2 ou 3 anos, pelo menos 60 mil pessoas foram sequestradas, executadas ou torturadas na Guiné, porque se manifestaram contra a ditadura. O ditador da Guiné Equatorial é um tal de Obiang, general Obiang. Ditadores adoram a patente de general e adoram se perpetuar no poder. O general Obiang é ditador há 35 anos. Ele tem pelo menos 17 palácios. Como disse o meu xará, nobla, em sua coluna de O Globo, só mesmo um Estado permissível como o Brasil e uma sociedade tolerante por natureza, como a nossa, ajudam a entender por que foi possível a uma das ditaduras mais sangrentas do mundo se associar a uma escola de samba, de tamanha relevância para o carnaval brasileiro. Pior que a população da Guiné Equatorial não faz a menor ideia da homenagem. Não há jornais lá. Não existe imprensa livre na Guiné. As pessoas não sabem o que está acontecendo, nem oficial, nem extra-oficialmente. Não existe nenhuma rádio ou emissora de televisão livres. Até o Facebook é bloqueado, assim como a maior parte dos sites de informação. Foi a primeira vez que a maioria dos brasileiros ouviu falar na Guiné Equatorial. O país possui uma área do tamanho do Estado de Alagoas. É o terceiro produtor de petróleo da África, a despeito da miséria imposta ao povo. Mas não é a primeira vez que a beija-flor se escora em governos oligárquicos para bancar seu desfile na passarela. Em 2012, a escola recebeu da então governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, 10 milhões de reais. Mas, não por coincidência, o mesmo montante doado pelo ditador da Guiné. Rosiana é herdeira do clã Sarney. Uma oligarquia que se abancou, que foi abancada do poder, que se abancou no poder por quase 50 anos, e somente foi apeada na eleição do ano passado. Deixou o Maranhão arrasado, cheio de dívidas, e com os piores indicadores socioeconômicos do país, a despeito de ser um Estado de infinitas potencialidades.